Com a impressão que eu vou levar uma machadada de longe, não sei porquê, mas eu... Ah, vou levar uma, dá pra... eu olhou pra ela, na direção dela. Ela tá... De novo estamos aqui no mapa do... Ah, gente, tá logado. Do Michelle Myers. Eu quero encontrar uma pessoa. Do Michelle Myers. Opa, achei totem. Opa, eu não. Ah não, não é dele não, é daquela garota que eu morro. É a fantasma, é a fantasma. Fantasma? Isso, olha, eu acho que eu vou liberar o... Boa. Ela tá aqui. E olha quem já pegou. É sempre o perfil da Gabi, né? Até quando é o irmão dela. É outro toque, tem outro toque. Alberto, vem pra cá rápido. Eu dei de cara com ela. Pô, eu dei de cara com ela, vacilo. Nossa. Se quiserem vir pra cá que eu agradeço. Tá bom, tô indo. Não quero teu agradecimento. Tu morre, diabo. Eles tão rindo. É, Gabriela, é sério, literalmente. Eu nasci, eu fui fazer o gerador, ela... Ninguém tava rindo. Ô, Paulo, não é espírito não, cara. É o machado. Eu sei. Machado? Ah, a coelhinha lá. É. Caraca, Alberto, em vez dele correr pra mim salvar. Ai, gente, o negócio tá começando a se formar. Tô com medo. RS, RS, RS. E esse cara aqui tá vindo, é o Alberto? Claro, quem mais seria? E esse nariz estranho? Ah, é. Foi esperado em você, sabia? Ah, que às vezes eu falo a parada brincando, mas parece que é sério. Ó. Pois é. Alguém tá voindo. É. Eu vou pra onde, mano? Numa casa. Putz, grilo. Tá, eu tô quase acabando o gerador que já tava da metade aqui. Ah, eu boto que nem. Vou me curar. Eu subsoro tenho o gerador. Então, foi nele mesmo, foi nele mesmo que eu fiz. Tá longo, graças? Tá me curando. Não, não, não. Não, não, não. Pra cá? Pra cá. Tá um traquinho mesmo. Atrás, tá assim. Achei o outro totem. Ainda bem, né? Alberto. Alberto. Alberto, tá concentrado. Oi, eu tô correndo. Ah, tá. Achei o outro totem. Tô se parando sexposed. Mas pra vocês nem tem diferença, já que os três tão ferrados. Tá, tirando a Gabi. Eu vou tentar fazer um gerador, gente. Ah, tu tem que fazer mesmo, né, irmão? Não é tentar, não. O maluco tá no quinto ano e fala que tá sem tempo. É, fora, né? Vê bom dia e companhia quando chega em casa, tá ligado? Tô assustando pra ganhar uns V-Bucks. Tô brincando, tá, Igor? Tô ligado que tua parada... Tô ligado que tua parada é ver um Gloob, um Discovery Kids. ... Ela desistiu de mim. Ela desistiu nada. Vambora, hein, rapaziada. Juntos e shalou, shalau, shalau now. Shalau now. Isso aí. esse é o tal do mula meu deus, estourou não Alberto, você sabe, né é, né, vai ter que falar de novo caraca, toda hora, hein, irmão toda hora, tá difícil, hein eu falei que eu odeio esse mapa tá, vai lá, o gato, ela tá atrás de mim calma aí, que ela tá meio que olhando a cara dele, quando a pessoa tá cooperando nossa, o experiente é ele Paulo, vem rápido vem rápido Alberto, vem logo, vem logo não dá, ela tá aqui olhando ah, cara, o Paulo não quer vir é, pra eu morrer, eu tô com vem morrendo, pessoa, meu deus olha lá, cara tu soltou, irmão é, ele parou de apertar tava com uma vidinha ali ainda mete esse dedo aí, irmão e morreu eu tô falando sério, cara soltou o dedo aí, ó tô acabando no meio da rua que é sempre bom fazer logo da rua meu pai mais ou menos eu tô numa casa fazendo girador ô Alberto, você tá muito perto do cara eu vou ajudar o Alberto vocês, quer dizer peraí, Alberto ela tá camperando ela tá camperando tá camperando, tá camperando sim porra, força ícone porra nossa, morreu o cara se ferrou muito o cara se ferrou muito tava em struggle já, ô Alberto? pô, depois eu tava fugindo pelo mesmo lugar de eu fugir é, eu não sei tem tempo, irmão hein, Alberto já tá em struggle? hum, morreu meu Deus Daniel é vai na fé irmão hum 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 ah, eu tô acabando girando aqui é isso, hein, Paulo obrigado, cara eu vou ajudar o Paulo ajuda a como, irmão? olha só você tá se deslocando você tá se deslocando você tá se deslocando Paulo, vai pro outro lado você tá se deslocando onde a pessoa tá eu sei, irmão tem que ficar aqui pra ajudar o Alberto sem tempo, irmão sem tempo, irmão sem tempo hum, que cagado vai, vai, vai vai, vai calma, irmão tô ligado tô ligado sem tempo, irmão sem tempo caraca, mané o maluco quebrou, mano que é isso o Alberto falando sério, irmão que é isso o Alberto falando sério, irmão ai meu Deus ah, tá pelo menos é a segunda vez, né procura essa bola, irmão é, ela tá aqui mano, pode estar em qualquer lugar essa porcaria ela tá aqui ela tá aqui, vai procurar eu tô vendo essa desgraça aqui jogando machado ela já te viu eu tô correndo a cena é porque eu as vezes eu fico vendo de reto o exterior nossa, cara eu tava lançando machado em você eu não estou suportando mais é ela vai sair pra pegar mais eu vou morrer antes caralho ai sim, moleque aaaah é uma coisa que ela surgiu, irmão ah, droga o quê? nada ah, droga tchau galera vai ter que ir embora? infelizmente, nada tranquilo é é pra você, né? ah, é pra você brinca valeu ah, morri ah, tu vai fugir? vai jogar o sapão? não, não sei onde está calma aí geralmente é na rua, mano é é eu queria só dar um bi é, mandar uma bisoiada aqui ao redor só pra ver se o pior é que ela pode fechar o sapão não, agora ah, tu pode abrir a porta, sabia? tô ligado é, foi tu que me falou na verdade é, aquele dia que eu tinha comentado contigo tô com, cara, tô com a impressão que eu vou levar uma machadada de longe não sei porquê ah, vou levar uma dá pra... o olho pra ela, na direção dela ela tá aqui perto errou meu Deus foi por muito pouco, cara eu só acho que ela errou, cara essa é formalar nossa, é uma boa, boa vou já despertá-lo que foi essa, galera o coração foi na boca aqui enfim, é isto Tchau Tchau